Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E, se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? 1 Coríntios 7, 10 a 16 Mas, o que chama atenção no versículo, é exatamente Mateus 19, versículo 9. Como assim, Newton? Como é que você tem tanta certeza assim? A palavra prostituição, a palavra prostituição, vamos entender, é diferente de adultério. Por isso que vamos explicar esse texto, exceto por prostituição. Algumas bíblias vão falar moralidade sexual, ou relações sexuais ilícitas, e prostituição, e até mesmo fornicação. Então, está relacionado para pessoas solteiras, exatamente. Jesus está falando para pessoas solteiras, que ainda não casaram oficialmente. Para pessoas que moram junto, que está ligado à fornicação, pessoas que têm relações sexuais ilícitas, Ou seja, ainda não casaram namorados, e até mesmo pessoas que vivem nessa prática ainda. Então, essas pessoas podem se separar e procurar uma pessoa certa para viver. Aí o Senhor fala, é certo, essas pessoas. Ele não fala para quem é casado. Entendeu? Então, essa palavra prostituição, ela está ligada à porneia. Vamos entender o que significa porneia. Significado de porneia. Degradação moral de hábitos ou costumes, em que há, devassidão. Local destinado à prostituição, prostíbulo. Exatamente. Em uma das passagens bíblicas, Jesus, ele é chamado de filho de prostituição. Exatamente. Lá em João 8, 41, eles vão ter uma relação ali, uma intriga, querendo acusar Jesus de filho de porneia. Filha de prostituta. Por isso que existe essa diferença. Então, claramente, se você for ler lá, João 8, 41, você vai entender o que os fariseus e os judeus queriam acusar Jesus de filho de porneia. Então, ou seja, que João e Maria tiveram relações antes de se casar. Então, exatamente, eu quero passar para vocês esta visão clara da palavra santa do Senhor. Parte interessante é você respeitar a todos, mas obediência somente à palavra do Senhor. Tudo bem? Então, que Deus possa abençoar você e toda a sua família.